Boa tarde, Aldo Vilela e ouvintes da CBN Recife. Amigos, amigas, para aqueles de nós que estão em casa, curtindo o restinho do feriado, ou mesmo para quem está no final do expediente, eu queria recomendar uma visita à página Meu Bolso em Dia, iniciativa da FEBRABAN em parceria com o Banco Central. A princípio, você se depara com uma plataforma semelhante a tantas outras que existem por aí, com material didático sobre finanças pessoais, mercado financeiro, investimentos... Mas logo, logo, fica claro que esse pessoal está alguns passos adiante da concorrência. Eu vou trazer aqui alguns destaques que mais chamaram a minha atenção, tá? Primeira coisa é que salta aos olhos a amplitude dos temas abordados, com assuntos que vão desde os pedidos de revisão de benefícios do INSS, até dicas sobre como participar daquele programa de proteção do seu celular. São textos bem claros e objetivos que entregam logo o que prometeram, sem enrolação. O segundo destaque são os e-books gratuitos e de ótima qualidade. Mais de 10 deles, com orientações bem detalhadas sobre crédito consignado, reserva de emergência, renda extra... E, por último, vale mencionar as planilhas. A plataforma Meu Bolso em Dia oferece um monte delas, e não são apenas aquelas de orçamento mensal ou familiar. Tem planilha para quem quer manter controle dos gastos com manutenção de veículos, muito importante para motoristas de aplicativo, por exemplo. Tem uma outra lá só para comparar as opções de alugar ou financiar a compra de um imóvel. E tem até uma planilha específica para quem quer simular a quitação antecipada de um empréstimo, coisa que muita gente nem sabe que existe, já pensou? Enfim, nesse mundo de hiperconectividade e redes sociais, às vezes é difícil a gente confiar em determinados criadores de conteúdos. Pois bem, nessa plataforma aí, zero publicidade comercial. Eu sou Luiz Maia, professor de Economia e Finanças da UFRPE, e desejo um ótimo final de tarde a todas e todos. Até amanhã!